Olá, está buscando diversificar sua carteira com COIS? Eu vou te explicar o que é um certificado de operações estruturadas. Esse é um investimento relativamente novo, foi criado em 2014 e tem como principal característica ser um pacote com mais de um tipo de ativo. Por exemplo, o mesmo COI pode conter produtos de renda fixa e renda variável. A rentabilidade deste produto é atrelada a um indicador ou ativo de referência e o investidor tem ganhos e perdas limitados. Por exemplo, um COI pode ser atrelado ao Ibovespa e se ficar definido um rendimento máximo de 10%, você receberá esse retorno se o índice avançar 10% ou mais. No entanto, se a alta do Ibovespa chegar a 20%, seu ganho fica limitado a 10%. No caso das perdas, na pior das hipóteses, ela será igual ao valor investido. Não mais que isso, ou seja, não é como alguns investimentos de alto risco. Mas tem COIs em que a perda é ainda mais limitada. O investidor pode até sair sem lucro, mas não perde nada do que aportou. Além disso, o COI apresenta uma data de vencimento, que é o momento em que acontecerá o resgate de acordo com as condições acordadas. É mais comum ver COIs de 3 anos, mas há quem invista em papéis em que o resgate vai demorar 10 anos. O COI é vendido sem liquidez, mas podem ser abertas janelas de saída antecipada, embora não seja garantido. A tributação do COI segue a tabela regressiva de IR. Começa em 22,5% e cai para 15% nos papéis de mais de 2 anos. O valor é descontado na fonte no momento do resgate, assim como acontece em aplicações de renda fixa. O COI pode ser uma opção para você diversificar a sua carteira, já que é uma forma de se expor a alternativas de renda variável e ao mesmo tempo aproveitar os resultados da renda fixa. Quer conhecer as suas opções? Abra uma conta na Genial. É grátis.